Música 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 Tiradora Música Música São! 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 Uma vaga que eu quero mais nos vestidos Eu sempre sou! Com certeza do que eu gosto assim E só nas minhas esperanças do futuro São! Antes que eu passei o peso Nas minhas mudanças de estudo Eu me gosto Eu me deixo Já não há dinheiro que eu entender Ei! Ei! Agora é sete, mexe meu estupar Ei! Ei! Eu nem sabia a honra da lesão Ei! Ei! Tudo é toda a gente usar O meu peso Eu me lembro Eu me fazia Eu me lembro Eu confio Eu me desculpeço Deixa a briga, óbvio, vai a ver Ei, 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 e o último é tornar a tristeza Deixa a briga, óbvio, vai a ver Deixa a briga, óbvio, vai a ver Deixa a briga, óbvio, vai a ver Deixa a briga, óbvio, vai a ver